Essa é forte, hein? Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração perdoei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem? Um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu mudei de celular, pro passado não viajar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração perdoei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Tem um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Obrigado! Valeu, gente!